O nosso maior compromisso continua sendo de cuidar da cidade, cuidar das pessoas. Por isso, a partir de hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto, avançamos ainda mais na vacinação contra a Covid. E você jovem, com idade a partir de 15 anos ou mais, já pode tomar dose da esperança. Procure um dos pontos de vacinação da cidade, levando seus documentos, cartão do SUS e esteja acompanhado dos pais ou responsáveis. É por vocês que estamos aqui, trabalhando duro para que a sua vida e de suas famílias estejam protegidas. Portanto, vamos tomar a vacina contra a Covid-19. Se já chegou o seu momento, para a segunda dose, procure o local de vacinação no ginásio de esporte João Castelo, Caxias Shopping ou César e Senai. Vamos juntos vencer esta guerra. Vacina, Caxias!